Beleza, executando. Eu tô em Duas Barras, cidade com aproximadamente 11 mil habitantes, que fica na região serrana do Rio e é conhecida pela produção de café. Quero café! Tem esse nome pelo encontro de dois rios e um córrego, por isso Duas Barras. E quem nasce aqui tem um nome até engraçado, Vibarrense. E sabe quem é o Vibarrense mais famoso? Ele, Martinho da Vila. A gente não vem aqui falar do Martinho. Tô aqui pra conhecer um sítio que é o paraíso dos orgânicos, que produz frutas e legumes e abastece todo o estado. Bom dia, bom dia, bem-vindo, Thaís. Martinho, bem-vindo, Nicola. Bom, prazer é nosso, já vi que me dei bem. É, venha. Nós viemos aqui pra falar principalmente sobre a questão da produção de vocês, 100% orgânica. Temos um grupo que certifica que estamos fazendo com as várias regras que orgânico exige. Querem experimentar alguma coisa, né? Não sei que não. Glenda, Zeca, farei isso por vocês. Esse é um grapefruit doce. Essa goiabada vocês fazem também? Sim. Esse é um biscoito de jejuninho. E, de fato, essa é uma receita africana. Esse biscoito ficou muito bom. E esse daqui é uma variedade de banana. Ela também é madurada ao natural. Dizem que banana é bom pra evitar cãibra. Sabe onde foi desenvolvida essa pesquisa? Não. Na Universidade de Cães. Taíde, isso aqui são as pedras que a gente achou aí quando a gente tá arando a terra. Da época de 5 mil anos atrás. E é cultura do sambaqui. Sem falar que as pessoas que querem sambar, sambaqui. Sambaqui pra mais. Quando chove a gente se abriga aí. A propriedade toda tem muita pedra chata e formada de laje, assim. Espero que essa pedra não decida cair logo agora, né? Nossa, que gostoso. Eu queria que vocês sentissem esse cheiro aqui. Essa flor aí é a toranja. Aparente daquele grapefruit. A gente mantém ela aqui, mas mesmo é pra dar um aroma aqui na vizinhança aqui da casa. Mais um cheiro bem diferente do que aquele que você experimentou lá na... Aquela lá foi demais. Lá perto de casa. Ó, meu, isso aqui é o seguinte. Veio bala de mel na minha mente, cara. Correto. Nossa, que gostoso, bicho. Ó, tô com a imagem da bala de mel na minha mente, cara. O cheiro sempre traz lembrança, né? É igual a música, né? A música nos traz odor, traz sabor. Um dia você vai fazer um rap da flor da laranja. As flores e odores são verdadeiras aqui no sítio Quaresmeiras. A gente tava chegando aqui agora e ela fez um grito, ela fez um chamado. Nesse momento foi pra meus pais, mas nós temos uma série de chamadas. Eu vou fazer os normais primeiro, pra vocês conhecerem. Aí você responde e já tá sabendo o que é isso. É, já tá sabendo. Vem cá. Você responde de mesmo jeito. É, ele sim. É a mesma resposta pra todos os chamados. É, escrita pra meus pais, que é a casa deles. Apareceu aquele... Como que é a macadâmia? Essa aqui abre... Parece artesanato, né? Aqueles bolinhos que tem em taxista, né? É muito difícil abrir essa casquinha. E se coloca aqui dentro, tem um jeitinho específico. Pois é. Protegendo o rosto. Já pulou, peraí. Viu? Olha só. É agora. Peraí, olha também. Eu vou experimentar. E ela não é crocante, ela é macia. Essa é a macadâmia. Vou perguntar pro diretor se a gente vai seguir pra diante. Vamos continuar aqui. Tá. E uma das plantações que a gente tem aqui é abacate pra produção fora de época. Ele produz até novembro, quando quase ninguém tem. A gente ainda tem os abacates. Esses estão assim mais opacos. E esses estão no ponto. Como abacate. Eu gosto de abacate. Uma maneira certa de tirar ele. Ele destaca. Aí, isso aí. Esse aqui tá bom? Tá bom. Ó, no meu primeiro dia, hein? Aí, ó. Esse abacate aqui e esse, ó. É necessário tirar do pé? Não, tá estragado. Ele tá ótimo. É um problema só da casca. Quando você vê um abacate desse na quitanda, você vai e compra ele. Você sabe que esse aí não foi aplicado fungicida. O cliente compra, infelizmente, muito pelo olho. E o olho pode te enganar. E aqui, que bonito, hein, cara? É, isso aqui é comestível. Isso aqui... O que é isso aí? Isso aí é o capuchino. Eu posso comer isso aqui mesmo? Pode. É muito bom pra você. Bem picante, né? O Marco acabou de falar pra mim o seguinte, que aqui tem três goiabas. Nesse negocinho aqui, ó. Ou seja, só que ela já teria equivalente ao potencial de produzir 1,2 kg de goiabas. Cara, goiaba eu só sei que eu tenho que comer. É isso que eu sei de goiaba. Esses cachinhos aqui, tudo dão essa fruta aqui. A framboesa preta. Não tem muito cheiro, não. Mas tem gosto. E a consistência? Tem que passar um dia aqui sem almoçar. Só vai... Queria saber de vocês, como e onde vocês se conheceram? Eu estava viajando, estava fazendo trabalho com uns grupos ambientalistas no Equador. O Marco também veio trabalhar com o meu mesmo grupo. Então a gente se conheceu na selva. Um amor selvagem. Um amor selvagem no meio das formigas. Eu gosto de dizer que eu achei ouro na selva. A impressão que a gente tem é que vocês encontraram a paz juntos, né? Sim. Apesar de todos os perrengues, todas as dificuldades, essa satisfação nos fez ter persistência. Eu gosto de falar para os fregueses que eles comprando nossos produtos estão fazendo para que nós podamos proteger esse vale e todos os bichos que moram aqui dentro. É uma coisa muito direta. Então essa área nossa está sobre a nossa proteção, está protegida enquanto estamos aqui. O nome do sítio, de onde veio? Quaresmeira. A Quaresmeira, ela é uma flor muito predominante aqui nesse sítio. Quando a gente veio comprar o sítio, a gente ficou encantado por ele porque ele estava todo decorado de flores de quaresma. E legal porque é o seguinte, quando eles chegaram aqui, era uma fazenda, tipo uma fazenda abandonada, né? Que eles recuperaram e fizeram essa área onde eles têm essas plantações todas e fazem todos esses produtos aí orgânicos, incríveis. Eu experimentei, eu posso dizer. Vai experimentar mais. Experiência própria. Gostei do vai experimentar mais. Gostei. Era uma fazenda muito maltratada. O manejo aqui era jogar um fogo, de vez em quando, e jogar as sementes de capim. E de vez em quando jogar o gado aí. Então era uma floresta meio requeimada, uma floresta fina, de poucos animais, né? E hoje é um paraíso da prafauna. A floresta está ficando cada vez mais grossa. O solo está ficando cada vez mais preto e fofo. Não sei se vocês repararam, a gente caminha no solo, a gente quase que fica... É, é macio. É macio. É macio. Vocês estão aqui para provar que é possível isso acontecer. É possível. Agora, vamos avisar aos seus pais que estamos chegando, né? Olá. Nice to meet you. Pelo menos isso eu sei falar, né? Nice to meet you. You are a rapper. So, you speak English, right? More or less. Essa senhora aqui é a mãe da Nicole. É a sograna. Ela é nascida na Alemanha, se encantou aqui pelo nosso lugar e agora está morando permanentemente aqui. É o arranho. Agora eu sei que a gente vai plantar a banana aí. É isso aí, no bom sentido. Olha a fundura que ele está plantando a banana. Não cobre tudo. Não, vai ficar assim agora. Conforme ela vai enraizando, né, Silvio? Vai enraizando e vai chegando. Vai chegando a terra. Vai enraizando, vai crescendo. Se por um acaso plantasse da maneira convencional, a terra sendo fofa não ia aguentar o peso, né? Não ia aguentar. Eu venho aqui, tiro aqui assim e a minha muda é essa daqui. Beleza. E não cobre ela inteira. Tê. De taíde. Ô, muito obrigado. Você vai ser a banana? Bom sentido, sim, sim. Tô vendo o gengibre. A gente andou pra chegar nesse gengibre, viu? Que doido. Você vai por baixo ou já puxa por cima mesmo e já era? É. Isso aí já tá pronto pra consumo. Já tá pronto pra consumo. A gente só faz uma limpeza e tira essas raízes aqui. Agora eu quero colher. É. Nossa, isso aqui é grandão, hein, cara? É mesmo. Olha. Ó. Ó, foi bem, hein? Ó. Ficou olhando bem. Aí você tem que tirar todos esses raízes aqui. A gente vai levar pra água. É, vamos levar pra água tirar. Ó. Isso aqui no quentão. Ah, veemareia. Na semana que vem você volta aí, que aí a gente vai tirar mais seis covas. Voltarei, voltarei, pode ter certeza. O que tá acontecendo aí, cara? Aqui a gente tá preparando a terra. Certo. Pra plantar o inhame aqui. Isso aqui é o micro-atator. Ele tem nove cavalos. E aí essas lâminas vão passando pela terra? É, vão passando e vai afofando a terra. E a gente vai tirar um pouco dessas gramas aqui. E ela também tá misturando o calcário na terra. Pra acidez da terra já começar a dissolver o calcário quando for plantar o inhame. Eu vou poder experimentar? A gente vai botar num lugar mais tranquilo ali, sem pedra. Agradeço, hein? Muito obrigado. Alguém pensa em mim. Pelo menos ele que tá pensando, né? Ah, quem disse que não dá pra dar cavalo de pau, rapaz? Você falou que não dava, hein? Parabéns. Ó, um novo maquinista aí, Sila. Parabéns. Parabéns a você, amicole. Muito legal mesmo. Agora, depois dessa sequência aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colher o inhame e ver como é que ele sai da terra? Esse inhame você tem aqui a cabeça. A cabeça deu os dedos. A gente vai arrancar ele. E tá aí o inhame. Aqui estão os inhames, ó. É arqueologia. Tem que tirar aqui do meio, aqui do lado, né? É, dá uma limpeza no lado dele. Você nunca passou a mão em vidro, em alguma coisa que pudesse machucar a sua mão, não, cara? Não, normalmente a gente colhe com enxada, né? Eu tô colhendo aqui com a mão porque... Só agora ele me fala isso. Tem mais uma sequência aí que eu tô sabendo, que é lá em cima. Temos todo o precisamento de todos esses produtos. Vamos agora. Pulei todo desconjuntado, né? E aí, Nicole? Tudo certo? Tá certo. Tá bonita, é? Sim. Já deu fome, né? Bom, eu vou conhecer essa fábrica, não é? Sim, vamos começar. Primeira coisa, eu vou pedir você colocar um uniforme, avental e uma toque. Você vai ficar... Se tá tudo de preto, vai ficar tudo branco. Deixa comigo. Mas vou continuar preto mesmo assim. Ah, sim, claro. Bom, aqui é a fábrica, né? Essa é a nossa casa de doces. Estamos preparando dois doces hoje, estamos preparando fruta pra fazer a bananada e também estamos cozinhando guaiabada. Então, vamos ver o que eles fazem aí. As frutas vieram da roça e foram selecionadas e a genusa tá socando a banana pra não ficar uns pedaços. Tem que trabalhar um pouquinho também, né? Mostra, mostra a minha cara, mostra. Faz direitinho, não pode ter gruminhos mais não. Tem, tá vendo? Todos aqueles gruminhos aí, ó. Tem que pegar todos eles, tem que pegar no cantinho. Você imagina. É gostoso, mas fazer não é mole, não. Exatamente. Isso aqui, esse é o nosso xodózinho. Estamos todos orgulhosos de ter essa máquina bonita, não tá? Bonita. Tem esses tampas que nós tiramos. E aqui dentro... Meu Deus do céu. Olha a cor desse guaiabal aqui dentro. Gente... Tá vendo como é vermelho? Então, ela vai pegar uma porção, coloca primeiro aqui, que o calor principal vai para a pedra. E aí depois ela senta isso tudo dentro desses potinhos, que nossos doces têm esse formato oval. Hoje eu plantei, colhi a areia terra, conheci a Lili, a Gerô. Esse casal aqui, super simpático. Desejo que o amor e o sucesso de vocês só aumentem. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigado. E muito gostoso receber vocês. Obrigado.